Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Gente, já é de casa. Bora pra mais um vídeo? A Bel tá aqui, o Luiz tá mamando. Mais um vídeo dentro do carro. A gente veio hoje. Naquele último vlog, eu disse que a gente tinha ido resolver algumas coisas, né? Alguns pepinos, peraí. Alguns pepinos de adulto, coisas... Documentos, peraí. Documentos. Tínhamos ido pegar... Não é o nome, meu Deus? Documentos. Não, nós tínhamos ido pegar o certificado do Isaías, né? Que o Isaías fez aquela prova do INSEJA, pra conseguir o certificado do ensino médio. E naquele dia ainda não deu certo. A gente foi, mas não deu certo. Pegamos só a certidão de nascimento do Luiz, que eu contei no outro vlog. Aí hoje nós vamos de novo lá no colégio. Acabamos de sair de lá. E sim, hoje deu certo. Isaías já está com o seu certificado do ensino médio. Pra glória de Deus, Isaías já terminou o ensino médio. Nós estamos orando, estamos com alguns sonhos que o Senhor está aperfeiçoando na nossa família. E era muito importante ter essa certidão, né? Esse documento do ensino médio. Pra quem não sabe, o INSEJA... É INSEJA, né, Berg? É INSEJA. É uma prova que você faz. E essa prova, ela te dá o direito de conseguir o certificado do ensino médio. Por exemplo, o Isaías, ele fez o primeiro ano do ensino médio. E faltava o segundo e o terceiro. Quando ele faz a prova do INSEJA, aí ele tem o certificado do ensino médio. Ano passado, não, em 2018, ele fez e passou e ficou só com nota baixa em matemática. Quando foi ano passado, 2019, ele fez só a prova de matemática pra poder completar os pontos. Então, esperou dois anos. Tem uma amiga aqui no canal, a Karine, que ela fez a prova do INSEJA em 2018. E ela conseguiu passar, né, recebeu o certificado. E hoje ela faz faculdade de pedagogia. Então, se você tem o sonho de estudar e não consegue terminar o ensino médio, é uma oportunidade pra você fazer essa prova do INSEJA, conseguir a sua nota e ter o seu certificado do ensino médio pra continuar os seus estudos. Hoje deu certo, glória a Deus. Aí eu fui buscar um outro documento que também ele tava precisando renovar. E lembra aquele nosso assunto do banco, que eu falei no outro vlog também? Que eu fui no banco pra tentar abrir uma conta. Não consegui, não deu certo. Fiquei super triste. Quando chegou em casa, eu fui procurar na internet sobre contas digitais. E eu encontrei várias contas digitais. E entre elas, eu vi uma conta que se chama Inter. Inter, eu acho que é esse o nome, Inter. Eu vou deixar aqui o nomezinho. Eu não vou falar muito hoje, porque eu ainda estou em processo de entender como funciona o sistema. Mas eu prometo e eu vou cumprir que vou fazer um vídeo falando só sobre essa conta digital. Hoje eu quero falar que eu fiz a conta. Ela é totalmente digital. E deu certo. Abri a conta. Não precisa ir num banco. É uma conta... Eu não vou falar hoje se é seguro ou se não é, porque eu ainda estou em processo de entender como funciona o sistema, como eu já falei. Mas, assim, por hora, eu entrei no site, consegui abrir a conta. E estou entendendo como funciona. Tem uma amiga também aqui no canal, a Ivy, que também tem um canal que ela me deu algumas, várias instruções sobre essa conta. É uma conta... Ela disse que é uma conta segura. Ela já tem essa conta há mais tempo que eu, né? Que eu comecei agora. É uma conta bancária, gente. Só que a diferença dela é que ela é uma conta totalmente digital. O bom é que não tem... É... Não tem taxas. Mas eu não posso afirmar como funciona, porque eu ainda não tenho mais ou menos um mês que eu estou usando a conta. Por que eu fiz a conta? Eu tenho um curso. Eu tenho um curso sobre vida, sobre organização. O curso, como é que eu posso definir ele? É sobre crescimento pessoal. No meu curso, que se chama Tomando as Rédeas da Sua Vida, Você vai conseguir identificar quais são os seus pontos fracos para não estar conseguindo organizar a sua vida. Desde a sua vida espiritual, desde a sua vida... Vamos continuar. Meu celular cortou aqui. Desde a sua vida espiritual, desde como você orar, como ler a Bíblia, como fazer seu planejamento, como fazer seu cardápio semanal, como cuidar da sua casa, como cuidar de você. Tudo isso você vai encontrar no meu curso, que se chama Tomando as Rédeas da Sua Vida. O meu curso, ele está na plataforma da Hotmart. O que é Hotmart? É um... Está doendo minha... Está doendo minha mão aqui, por isso que eu parei. A Hotmart é um site em que você vai lá e encontra vários cursos. E o meu curso está lá. Para que eu consiga vender o curso, eu tenho que ter uma conta bancária. Foi por isso que eu fui atrás de criar uma conta para mim. Agora, estamos em processo de adaptação, né? Eu consegui cadastrar lá na Hotmart, que é a plataforma do meu curso. Se você quer fazer o meu curso, quer conhecer o meu curso, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu não vou esquecer. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do meu curso para você ir lá. Tem um vídeo explicativo da primeira aula para você entender como funciona. O curso custa R$50,00. É um valor simbólico. Quando você faz esse pagamento, você vai estar contribuindo com o seu crescimento e também estar abençoando a minha família. Nós tomamos bênçãos uma na vida da outra. Se você já comprou o meu curso, está fazendo ou já fez, deixe o teu comentário aqui embaixo para que outras amigas venham ver, venham ler. Se você já fez o meu curso, deixe o teu comentário aqui que eu vou fixar o teu comentário, tá bom? Ô, meu Deus do céu, peraí, o Luiz pegou aqui o documento. Misericórdia, quase que o vídeo rasga. Só Jesus. Eu estou aqui gravando porque o Isaia saiu. Foi buscar lá o documento. Então eu aproveito e converso. Porque esses dias eu não fiz vlog. Não tinha feito nenhum vlog. E hoje eu resolvi gravar conversando para a gente conversar. Assim, hoje eu recebi a mensagem do banco confirmando a minha conta hoje de manhã, bem cedinho. Foi por isso que eu quis fazer agora para a gente conversar. Porque eu estou muito feliz. Oi, Luiz Thales desangado. Porque Deus sabe o quanto eu estava precisando dessa conta. Tinha ido no banco. É muito ruim quando você vai fazer uma coisa e dá errado, né? Mas aí eu fiquei orando. E se Deus quiser, vai dar certo. E eu volto aqui para falar sobre essa conta que é digital, tá bom? Eu vou cuidar aqui do Luiz que ele está se zangando. Nós vamos... O que foi? Ele vai mexer na marcha do carro. Nós vamos no shopping que o Isaia vai deixar uns currículos. E eu vou ficar numa loja e vou fazer um vídeo de achadinho, tá bom? Vou finalizar esse vlog aqui dentro do carro. O menino aqui se zangando. E a gente se vê nos próximos vlogs nesse mesmo canal. Deus te abençoe a pessoa e a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo no carro, conversando sobre o que está acontecendo. Cuida! Fala, como é que você está se sentindo agora? Bem. Eu sinto bem. Deixa uma mensagem para quem parou de estudar. É... Nunca é tarde para você correr atrás dos seus sonhos, né? Eu parei de estudar quando a gente casou 12 anos atrás e através de... Fiz dois anos consecutivos uma prova e nessa prova eu fiquei reprovado em uma matéria e eu tive que esperar mais um ano para fazer novamente a prova e dessa vez deu certo, fui aprovado. Agora vamos estudar mais, né? Continuar estudando, né? É isso mesmo. Tá bom. Música Olá! Se você é novo aqui no canal seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Tinha de casa bora para mais um vlog? Eu vou fazer um vlog de achadinhos aqui na Le Biscuit. Eu vou começar mostrando esse caderninho aqui vou virar aqui a câmera. Bora! Cuida! Eu estou com os três meninos! Música 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 Música